Cascavel é um trailer instigante que provavelmente deve ter te deixado na ponta da cadeira ou do sofá onde você estava assistindo ele. Ele consegue entregar o que ele promete. Eu pelo menos gostei bastante, mas eu acho que o final ainda deixou alguma coisinha solta que eu vou falar disso nesse vídeo. Então fica comigo pra gente comentar sobre Cascavel. Hey pessoas! Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o final de Cascavel. Então esse vídeo conterá spoilers. Então fiquem atentos se vocês ainda não assistiram porque eu já tenho um vídeo sem spoilers aqui no canal e vocês podem assistir ele agora aqui no card. Clica aqui. Mas antes de começar o vídeo não se esquece de me seguir nas redes sociais. É muito fácil. Todos os links estão lá na descrição. Vocês podem me mandar directs no Instagram, tweets no Twitter e o que vocês quiserem porque tem várias redes sociais pra vocês seguirem. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal que é muito importante. É um botãozinho, um do lado, outro do outro. Por quê? Porque você vai clicar no botão de se inscrever, logo do lado você vai clicar no botão do sininho pra receber todos os meus próximos vídeos. Não esquece do like porque é muito importante. Eu sei que você vai gostar dessa explicação. Eu aposto que você vai gostar dessa explicação. Então já deixa o seu like aí no vídeo que ajuda muito. E pra finalizar, comenta o que você achou sobre esse final e também quais são suas teorias. Se você concorda com as minhas teorias, comenta tudo lá embaixo. Algumas semanas atrás nós vimos um pai tentando ajudar sua filha no filme Fratura da Netflix e agora a gente vê uma mãe se sentimente tentando ajudar também sua filha, só que dessa vez as coisas são um pouco mais sobrenaturais. O filme começa com a Katrina junto da filha dela, a Clara, atravessando o deserto do Texas e estranhamente o GPS delas começa a dar defeito e as duas vão pra uma estrada totalmente isolada. E mais estranhamente ainda o pneu do carro estoura e quando a Katrina vai trocar o pneu a Clara vai pro meio do deserto e é mordida por uma cascavel venenosa. A Katrina então procura ajuda e estranhamente também ela encontra um trailer no meio do deserto ali e parece sendo até abandonado o trailer, mas na verdade uma mulher tá lá dentro e essa mulher ajuda a Clara a conseguir se curar daquela ferida. Mas ela também fala que depois ela e a Katrina acertam o pagamento. A Katrina então acaba arrumando o pneu do carro dela e quando ela volta pro trailer a Clara tá sem ferimentos, saudável e a mulher estranha sumiu. As duas acabam indo pro hospital e um homem estranho diz pra Katrina que ela tem até o pôr do sol pra encontrar uma pessoa e ele acaba dizendo pra ela uma alma por uma alma. Simplificando isso ele quis dizer tipo, mate alguém pra sua filha continuar viva. E nessa parte esse mesmo homem começa a sangrar pelo peito e eu estranhamente senti que a Katrina fez um acordo com o diabo. E eu não sei se vocês estão percebendo, mas a Netflix tá com um negócio bem estranho com o diabo. Ó, Eli, né, teve coisa com o diabo. Se vocês perceberem também um pouquinho ali, contato visceral teve uma coisa meio estranha também. E eu tô com um pouco de medo ali com a Netflix. É. Durante a jornada da Katrina ela começa a ter inexplicáveis visitas ali de pessoas que já foram mortas então ela começa a ficar preocupada com tudo que ela tá vendo e começa a investigar sobre os assassinatos inexplicáveis e acaba descobrindo que as pessoas que ela tá vendo, na verdade, foram pessoas mortas pelo mesmo desafio que ela tá fazendo. A Katrina então quer muito que a filha dela sobreviva então no hospital ela encontra a primeira vítima dela que é um homem idoso ali que tá no leito de morte ela não consegue fazer o que ela deveria ter feito, que é matar ele e aí ela olha pra cara dele e ele morre alguns segundos depois. E eu fiquei tipo, ó, e se eu não tivesse morta do ele o filme teria acabado em 40 minutos? Por que você não fez isso? Mas enfim, o filme tinha que durar pelo menos 80 minutos então ela não consegue matar ele e ela continua nessa jornada aí dela. A Katrina então depois disso vai pra um bar local e lá ela encontra uma mulher que foi recentemente agredida fisicamente pelo Billy, que é o namorado dela que acaba se tornando ali a segunda tentativa de assassinato da Katrina. Ela deve ter pensado, se eu matar um agressor acho que eu não vou ficar com peso na consciência então vai esse mesmo. Então estranhamente, como qualquer pessoa ela acaba comprando uma arma com um cara ilegal ela acaba aprendendo a atirar no vídeo do YouTube até porque hoje em dia você aprende qualquer coisa pelo YouTube até você ver finais explicados não se esquece de se inscrever aqui no canal já que eu estou falando sobre isso e deixar seu like também. E daí ela vai pra casa desse casal e ela fica escondida por um tempo vendo ele agredir ali a namorada dele. A Katrina então leva o Billy pro deserto onde ela deseja matar ele mas como a gente sabe que a Katrina é um pouco insegura em tudo que ela está fazendo e ela nunca matou alguém ela hesita e acaba que o Billy consegue distrair ela e fugir. Aí com o sol quase se pondo ali no horizonte ficando cada vez mais claro que a Katrina não vai conseguir salvar a filha dela ela então faz um vídeo pra falar pra filha dela que ela ia se sacrificar e blá 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 e o Billy acaba aparecendo e fazendo a Katrina de refém. E quando ele aponta uma arma pra ela estranhamente novamente uma cascavel aparece do nada ela surge ali do nada e pica ele e ele cai de uma altura gigantesca e no caso ele fica imobilizado no chão. E essa é a chance da Katrina ir lá e matar ele e cumprir o que ela deveria ter feito lá no carro. Então a Katrina saca a faca de plástico dela que ela tinha tentado se matar algum tempo atrás e aí ela corta o pescoço dele e finalmente ela consegue matar uma pessoa pra que a filha dela fique viva. Mas antes dela matar ele percebam que o Billy fala você vai queimar no inferno. Mais um indício que esse filme tem a ver com o diabo. Momento pra pensar. A Katrina então mata o Billy pra salvar a Clara e enquanto ela tá indo pro carro dela pra ir pro hospital ela acaba vendo várias almas ali das pessoas que já foram mortas. E eu deduzo que essas pessoas que morrem na verdade tão num purgatório. esse purgatório pras pessoas mortas é aqui a terra então elas ficam vagando aqui pela terra e no caso pra pessoa que tá viva e matou pra conseguir que outra pessoa ficasse viva ela vai ver pra sempre essas almas. E isso é afirmado no final do filme. Não a parte do purgatório mas na verdade que a pessoa que matou vai ver as pessoas mortas. Aí depois de incendiar ali o carro do Billy a Katrina recebe uma ligação do médico do hospital informando que a Clara tava segura e pronta pra ir pra casa. No entanto quando a Katrina chega no hospital ela percebe que a Clara tá desenhando aquela mulher misteriosa que ela viu do decorrer do filme ela viu ali no retalho de jornal ela viu na hora que ela viu as almas então... E pra mim essa mulher que a Clara tava desenhando implica em duas coisas. Primeiro ela pode ser uma entidade que se alimenta dessas almas e precisa deixar elas aqui no nosso plano mortal pra que ela consiga sempre pegar mais novas almas assim como aconteceu ali com a Katrina. Outra teoria minha também é que ela pode ser a primeira mulher que for morta e assim ela lidera todas aquelas outras almas pra conseguir mais almas. E no final de tudo nada disso é bom tudo isso daí é meio confuso e ao mesmo tempo demoníaco porque é estranho gente é tudo sobrenatural e esses filmes da Netflix cada dia tão me assustando mais. A Netflix é tipo 880 né? Em outubro agora só filmes relacionados a demônio agora em novembro vão ver filmes natalinos e bonitinhos de romance gosto porém acho estranho. O final do filme também mostrou que agora a Clara e a Katrina podem ver as pessoas mortas até porque as duas vem o Billy andando na estrada e a gente sabe que o Billy tá morto. No final das contas esse pacto que elas fizeram teve uma coisa ruim que foi o que? Elas agora estão conectadas com esse mundo sobrenatural. E em considerações finais eu acho que esse filme ali se refere a algum tipo de conexão metafísica entre as pessoas inocentes que foram mortas e como as almas sacrificadas são feitas de moedas de troca pras que foram poupadas. Então todas estão praticamente num limbo entre a vida e a morte e agora elas não conseguem sair desse limbo elas estão presas ali tanto as pessoas que estão vivas quanto as pessoas que estão mortas. E agora vi minha teoria mais louca que eu acho que talvez ninguém concorde com ela mas pensem comigo e se a Katrina foi a pessoa que foi mordida pela cascavel? Imagina se tudo isso que ela fez aí viu era uma alucinação dela e nada disso aconteceu. Depois de fratura eu já não duvido mais de nada e se você assistiu fratura você deve entender o que eu tô falando. Isso explicaria porque no final ali a Clara e a Katrina conseguem ver o Billy porque na verdade o Billy nunca morreu ela era uma pessoa normal que ela criou na mente dela e daí ela viu. Vocês entenderam? Comenta lá embaixo o que vocês acharam do filme e comenta qual final vocês acham mais plausível se vocês têm uma teoria sobre o final porque eu entendi todas essas coisas ao mesmo tempo e eu criei várias teorias na minha cabeça e eu acho que pelo menos uma delas deve estar certa. Se vocês gostaram desse vídeo não esquece de deixar seu like porque isso ajuda muito a produzir mais outros vídeos como esse e também se inscrever no canal pra sempre receber meus próximos vídeos porque toda sexta eu tô falando de algum filme ou de uma série da Netflix então vocês não vão perder. Também não se esquece de se inscrever na minha... Também não se esquece de seguir minhas redes sociais todos os links estão na descrição Lá vocês podem me mandar tweets no Twitter directs no Instagram podem mandar o que vocês quiserem que eu vou responder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo e tchau! 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 Tchau!